Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem E você quer ser vergonha, utiliza a rima minha Eu tá ligado com o dono, pra que eu disse A pele é também, filha da puta, pra socar minha rima também Só que você é muito otário Eu te li, eu te li, eu rima sua Você inventou dicionário Ah tá, só queria saber Você não inventou o horário Então cala com o caneguinho, vai se fuder Ah, cê nervoso, cê encarou Tá me estressando, volta pro cu, cocô Bagulho tá bem, tá tomando a leite, moça Esclavizando, volta lá pra cima, amor É, tô fã na moral Tô nem me mandando no freestyle pra cima do instrumental Porque cê sabe, meu parceiro, que eu tô feliz Então você é meleca, volta pra dentro do seu nariz Tô suave, eu tô suave Tranquilidade na nave Eu posso tá aqui ou na trindade Mas para você me gastar, só comporando essa vontade Ah, não preciso nem comporar Porque tu é muito fraco, mano, Johnny chega pra matar Aqui ou na trindade, na improvisada Tô toda rima sua e você só manda decorada Porra, não tô nem te entendendo Nesse momento tanta coisa acontecendo Eu sou a arte gosta de fazer sexo Tu tá com o pezinho branco, é a doença do Michael Jackson É só a doença Pra você ver que no freestyle, manda pra ele fazer a peça É o Michael Jackson, hein, cara Você tem medo dele, que você era jovem E o Michael Jackson te enrabou Enrabou o caralho, nossa Você é o Michael Jackson, firmou o Alck na roça E tá na porra do pé branco Tá alisado o vagabundo com o rimundando o parceiro Eu firmou o Alck na roça Eu queria dar o passeio, peguei seu nariz em fim de carroça Só pra você dar uma assassinada Pra ver como é que você dá o colar na rima improvisada Ai, na moral, eu tô feliz Na moral, parceiro, você tá cheirando o pó de giz Porque você tá ligado, mano, que tem jeans O sua barba tá no modo super sério Depois é que trazendo a decorada Você pegou a janela da tua casa e trouxe pra rapaziada Eu tô entendendo, não se engana Não reclama na parede do teu quarto É o grafite de nego treta Eu vou ter que explanar Tá ligado, mano, ninguém Eu vou te gastar, tipo assim Você é escroto Perdeu mulher pra Johnny E foi porno pra Chimoto É difícil de falar Você tá ligado, não vai dar uma Não vai dar uma do lado 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 Pela meu parceiro Tá de bombeira Eu vou te informar Só pra comentar que eu sou o seu caminho Só pra informar Sua mina se tá gostosinho E se não gostou pra se defender Para de falar, lorota E tua mina usa o dente E arranhou minha dente Tá ligado, meu irmão Você é escroto Falando, usa o dente Tá machucando meu garoto Na improvisada Já sua mina tá arranhando também Só que arranha pela parte errada Você não tá entendendo Eu tô tranquilo Ela sai igual um Epifit Com bela arrastando o chão Puto, curto, feio, escroto Tá ligado, vagabundo fica mandado Eu só não comi tua mulher Porque eu não tinha 10 MRs trocada Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Porra, você não tá entendendo Isso é freestyle, então ele se agabou No céu te amortecendo Aê, minha rima é vigora Então desconta o palco dela, chuta o cinco da batu e ir embora Porra, o camarão é tu amarela Ela falou que você tem o peito maior que o meu, não é amarela Isso é freestyle, é só proceder Tu foi pegar minha mina, mas ela te fez espanhola com você Então tu padre tá ligado Assim é assim a rima que faz, eu fiz bolado Então assim é que é a hora que a máscara cai Eu paguei a mina errada, eu paguei da desconto Agora tu me chama de pai Aê, 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 aê apende Aí namorão, deixa eu te falar Você foi no México, México perda Você é amamentó Oh foda Namorão, manguinho, pra tu ver como é que no cristal o Johnny é só Ah, namorão, você é capace, minha mãe tem que iria te pegar Só que ela gritou se alguém é bom Aê, um peitinho Aê, aê, um peitinho do mordinho É o universo de Nelupa Agora eu chego o bolador só pra matar a Lupa Lupa Porque o bagulho é doido Não tá entendendo nada Johnny cola na improvisada Ah, namorão, deixa eu te falar Tá gorda, bola, broca, bola, broca O Johnny vai te caçapar Bagulho é muito sério, não uso loló Só barriga e seu peito que dá bala, que dá memória Meu cumpadinho, eu tô querendo arrumar briga Foi tua mãe que bebeu leite e mosca na minha barriga Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Tio é gordo pra cair, papapuda que o pariu falou da minha mãe Mas pergunta como que você saiu? Aê, 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 aê Tio é gordo pra cair, papapuda que o pariu falou da minha mãe Eu ainda queivi me engastar Então cupadinho, eu paro Eu saí pela vagina, eu te encontrei no ralo Aê, tá dando um rato Porque ela é de bateria, tá ligado? Ah, vou te falar Eu só não te encontrei no ralo Porque tu não confia lá Bagulho é muito sério Eu tô tranquilo, tô fã com o ralo Com essa possa, então olha no tampão Então cupadinho no tampão Eu me tornei rolha, mas você não serviu não Passou direto, foi passando como um caminhão Quando eu te encontrei, vagabundo chutava o teu cabeção Ai, eu chutei o meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo Na improvisada, o meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo Chuchu, pamba, pô, você não tá entendendo Tô me vendo mandando no freestyle, é que é puro talento Ai, namorão, na improvisada Eu tenho muita, muita, muita pena do dragão que me carregava Tô com paz de que o dragão que me carregava, mas o padrão que me levou, te levou pra minha casa E lá eu encontrei, esse maluco virou pra mim, guto, me ensina como eu faço pra ser play Apertou meu top play, eu voltei na levada, vagabundo tinha nada Pensei que era amigo, que ia ser meu camarada, mas ele tava querendo largar o burrão lá em casa Me ensina a ser play, você fugiu do Fat Family Tinha que me ensinar o play, já que tu engoliu o videogame Pagulho certo Então tu pede, volta aqui agora, tu entrou em coma Volta na revanche, se eu engoliu o fliperama, toma o manche Vagabundo ia ser Valeu, vai, valeu, vai Valeu, valeu G 인� там, lu Affordable, não aguenta nada, vagabundo quando ele passou Que nem barroquista esse da vila app Não deu pra ele Blá, 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 blá整a, da te me shown yourelo Ei Menores pe awesome to me see Vemu ten de idadeia, vemu representante Economi Aprenda, maluco, vagabundo, você ai Moleque Solta o beat aí, solta o beat aí Aê, 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 aê Você tá com a barriga balançando, tá chapa dão disco Você é viado quanto fiz, do AM joga não Eu te tomando culpa minha neguinho Pra tu ver como que no freestyle é o Daniel só pra mim Você joga não, você joga não, você joga não Desculpa, menino não tem o que rimar Levanta a mão agora quem acha que tá na hora de acabar Porque já tá ficando sem graça Eu já gastei com a cara desse maluco que tá na hora dele ir pra casa Se enganar na cachaça Nunca mais vai fazer rap, nunca mais vai ficar de praça na graça Foi assim, eu já acabei com três em cima aqui E foi assim, eu já acabei com três em cima aqui E foi assim, eu já acabei com uns 5 em cima am entit sampling Amém.